E aí galera, vou compartilhar com vocês agora a terceira versão do pack de armas LARGREARPON HD V3 Feito pelo Vados Mods, já postei anteriormente a este vídeo a versão 1 e a 2 Agora vou demonstrar para vocês a terceira versão, começando aqui pelo soco inglês que está na mão dela Agora é cinza, já está diferente a cor do soco inglês, com a textura 3D muito boa também Onde você pode estar utilizando Vamos ter aqui a faca KNIFE FECUR Também modificada Com as texturas mais esverdeadas, o parafuso, o cabo O detalhe da faca também HD, texturas Olha o cabo do outro lado, está muito legal também Muito bem feito Novo bastão de beisebol Olha a estrutura 3D diferente, ele é todo em madeira Os detalhes da madeira, totalmente em madeira Sem muitos nomes Madeira pura Olha que legal, a textura também está perfeita Temos a pá sovel Também, ó, basicona Também bem legal, a textura bem realística Em HD, ó, os parafusos, a parte metálica e o cabo de madeira encaixando Olha aí como é que fica, ó, que legal O cabo também aqui de madeira Bem diferente das outras versões, ó Madeira está perfeito A pá Poucueta original, Katana Temos um facão, ó Motocerata original, ó Temos aqui a nova Katana, ó Tudo na base de madeira, ó Olha só que legal A pá O facão E o taco de beisebol, ó Tudo com bases de madeira Olha só que legal esse facão aqui, ó O cabo de madeira Tá bem legal o cabo, ó Os parafusos Olha só Muito legal, ó Segura com as duas mãos, né Que nem a espada Katana Pistola de 9mm Olha aqui, ó Olha aqui, ó Que legal A texturas Né Padrões, né Não está muito desenhadas Igual a primeira versão A V1 e a V2 Essa daqui as armas já são bem Bem mais Padronizadas com as texturas em HD Como vocês podem ver, ó Olha só que legal Tem uma numeração ali no cabo, ó P220 Tá muito louco 9mm com silenciador Que é a Colt 45 Com silenciador também, ó Bem texturizado A estrutura 3D também está muito boa Redondinha Silenciador adaptado, né A mesma arma, ó Dá pra ver até a rosca do silenciador Aqui Entre a arma O bico da arma Olha só Dá pra ver até a rosca E tão perfeito que está, ó Temos a Magnum aqui Que é a Desert Eagle Totalmente Prata, né Sem desenho, né As outras tinham desenho A V1 e a V2 Essa daqui, ó Tá escrito aqui no cano dela Matadora de elefante Elefante Killer É o que tá escrito ali no cano dela, ó Que eu consegui ler Tá bacana, ó É muito grande ela Olha o tamanho Muito grande, ó Killer Elefante Pelo tamanho Pelo tamanho Pelo tamanho Eita Próxima arma Aqui, ó Escopeta Essa daqui É a Chromegum Olha só A textura dela Também Básica Padronizada Olha só Que perfeito Está também, ó Padrão Sem muitos Desenhos coloridos Que nem as Outras versões Anteriores Muito legal Também Perfeita Em HD Tem até a numeração Aqui, ó É número Ou tá escrito Alguma coisa Aqui Que eu não consigo ler, ó Mas tá aí, ó Muito legal Próxima arma A escopeta A escopeta de cano Cerrado Também Tradicional Como vocês podem ver A cor de madeira Metal Tá na cor normal Também Do metal, ó Você consegue ver Os parafusos Perfeito Gatilho A madeira Por baixo, ó O detalhe Da madeira Também, ó Tudo muito bem Detalhado Tá perfeito Perfeito Vamos ver aqui A escopeta De combate Que também Tá muito louca Olha aí A escopeta De combate Deixa eu ver A luz aqui A iluminação Olha aí Que bacana Que está também Bem padronizado Só tá meio Suja a arma, né Pra ficar bem Mais realística Mas também Tá muito bom Muito bom Só você escolher Temos 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 A micro SMG Uma arma Padrão Olha que bonita Que ela está Textura Detalhes No pente Embaixo Da arma Aqui Os apoios Temos Temos A Tec 9 Bem padrão Também, ó Cabo de madeira Texturas Escuras Ficou bem legal Ficou bem Realístico Também Esse cabo De madeira Tá muito louco Detalhado Até o Detalhezinho Aqui Embaixo Do cabo Olha Tá bem Realística As armas Olha Em HD Muito bom Por cima Também Da arma Perfeito 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 Temos A arma SMG Olha Textura Básica Simples Pra quem gosta De armas Padrões Sem muito Muitos Desenhos Né Está Olha Muito Legal Muito Legal Até os Números Aqui 1 e 2 Detalhe Na Arma AK-47 Vamos Iluminar Aqui O dia Que a noite Não dá Pra enxergar Muita Coisa Não Olha Só AK-47 Olha Que perfeição Cadê O sol Aqui Olha Olha Só Que perfeição AK-47 Madeira Tá bem Realística O metal O pente Toda Padrão Muito Toda cheia De comandos Aqui Os Botões De trava E tudo Mais Modo Automático Semi Automático Tem tudo A mira Tá muito Louco Tipo Caçadora Próxima Arma É o Rifle Cut Gun Olha Só o Rifle Como Está bacana Também Bem detalhado Com as Texturas Básicas Em HD Detalhes De madeira Os Parafusos Uma arma Bem Surrada Como se Tivesse Usado Ela Muito Tempo Como se Fosse Uma Vamos ver A Sniper Olha Só A Sniper Também Está Muito Bonita Também Olha A cor Dela Bem Estilo Modern Fire Olha Só O Apoio Aqui Os Bagulhos Tudo Tem Está Muito Legal Aqui As Letras Relódio As Travas Tem Tudo Completo Tudo Tudo Do Outro Lado Aqui Tem As Outras Travas Fire Lock Trava Numeração Dos Dois Lados Ela Está Muito Bacana A Mira Olha A Mira Que Legal Nova Mira RPG Também Muito Legal A ponta Dele Básica Sem Muitos Desenhos Base De Madeira E Ferro Os Dois Lado Dela Está Muito Bem Detalhada Em Cima Também Vai Ser Difícil Acertar Isso Muito Bem Vamos Ver O Próximo Hatsack Olha O Hatsack Que É O Modelo Original Com As Cores Originais Verde Os Nome Detalhado Número De Série Míssele Lote Tem Tudo Olha Que Legal Gigante Tem Tem Nenhum Veículo Aqui Flamito Original Temos Aqui A Minigun Olha Só Que A Minigun Uns Detalhes Também Originais Tem Um Nome Aqui Do Lado Que Tá Em Russo Cadê A Luz Do Sol Nome Uau Não Não O Que Tá Escrito Aqui Mas Tá Muito Bacana Também Essa Minigun Texturizada Por Cima Por Baixo O Que Tá Escrito Aqui Grim Grim Não Tô Conseguindo Distinguir O Que Tá Escrito Nela Mas Aí Ó Próximo Uma Arma Coquetel Molotov A Garrafa Cromada Como Sempre Só Que O Rótulo Agora Está Meio Que Marrom Cor De Vinho Acho Que Tá Marrom O Rótulo Mas A Garrafa É Em HD Texturas Você Vê Até O Pano Os Detalhes Do Pano Aqui Na Na Ponta Da Garrafa Pegando Fogo É Um Tecido Uma Garrafa Cromada Vamos ver se Eu encontro Alguém Aqui Para Fazer Um Teste Vamos lá Cristiano Ronaldo Não Corre Não Corre Não Safar Legal Próxima Arma Extintor De Incendio Original Também O Estilo Dele Os Detalhes Tem Rótulo Muito Legal Câmera Também Fotográfica Olha Aqui A câmera Básica Sem Muitos Detalhes Colorido Ela Bem Tradicional Com as Texturas Muito Boas Olha Ela De Cima Deixa Eu Ver se Dá Para Mostrar Por Aqui Não Dá Por Aqui Mesmo Tem A Telinha Dela Tem Alguma Imagem Na Tela Ali Dá Quase Para Ver Bem Legal Olha Aqui Na Mão Dela Óculos De Visão Noturna Que Aquele Modelo 3 Aparece Melhor No Skin Original Da Mulher No Skin Play No CJ Cadê Essa Daqui Fica Perfeito No Rosto Dela Olha Como Que É O Design Tá Padrão Não É Colorido Thermal Não É Pra Entrar Não Vamos Ver Aqui O Próximo Para Quedas Thermal Divisão Noturno É Igual Os Detalhes Vamos Ver Se Tem Mais Alguma Coisa Aqui Para Quedas Tá Original Né Não Foi Modificado Daido Também Não Todos Estão Padrão Cano Flores E Jetpack Tudo Original E É Só Isso Aí Mesmo Galera Quem Quiser Esse Pack Aí De Armas Só Baixar No Blog Escolha Entre Uma Das Três Versões Ou Baixa As Três Tanto Faz Se Monta Suas Armas E Se Diverte No Seu GTA Sandras Beleza Então Galera Então Fui anza Co CI T Chua Verses S T T T Se inscreva no canal.